Olha o piseiro do VEASP Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Olha o piseiro do real Isso é vindo para nós Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, ela nasceu O raqueiro se apaixonou Pra ser fundamental, falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Sobe o que está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Nem faz, sentei calafrio com mais estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Que foram poucos minutos pra conhecer Que nunca bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, ela nasceu O raqueiro se apaixonou Pra ser fundamental, falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Na Tataia, laiala, laiala, João Bonde está aqui na voz Perereca Zé de Brasília, os pais do PSB também tem misturado Curto som CD's, vitinho CD's, juninho CD's Impressionado com a lagueira Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão É uma roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Tá vendo aí, ela já tá com saudade e tá com saudade e tá com saudade e tá com saudade É uma roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema de barriga Então que seu nego voltou Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for, vim por lá Peguei o carro, liguei o som, parei no primeiro boteco de ponta de rua Pra esquecer os problemas, hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada doce que eu pego, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada doce que eu pego, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Abre o portão aí, amor, abre o que o seu neve voltou Abre o portão aí, amor, abre o que o safadão voltou Eu disse quatro palavrão de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for ficar por lá Peguei o carro O primeiro boteco de volta de rua E pra esquecer os problemas, hoje eu tomo um ar Pra espantar a tristeza, o cabo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão Cada doce que eu bebo, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, o cabo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão Cada doce que eu bebo, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Portão aí, amor, seu neve voltou Abre o portão aí, amor Pro noto, torcedor de lima Munirassal, meu patrão, Jogueira Diniz Amigo Júlio Banu Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E põe o seu diário arrancada Vem Choro, choro, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Que eu tô... Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode se gostar de alguém Esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mafo do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha amiga flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você É Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca A ponto de estar Sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Sem você Mas pode Sim Ser Sim Amado E tudo Acontecer Tênis Tênis História Alô, Vila Meu amigo Luquinhas Chama Chama Alô, Massal Meu irmão Você tem a senha Alô, Minic Ronis Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera De Ouro Branco Alagoas É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode Se ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Vaiá, 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 tem nada de vazio Vaiá, 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 tá nada de vazio Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, vendo você beijar e eu me gargo da pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar aiva, tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar aiva, tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Moça Flodins! Jorriu! Isso aqui é a Raíssa, é rodar no repertório Carnaval 2021 Primeiramente com as suas armas Já vim machucando as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem matéia, não tem bebida Bora, China, cidade, o bago barrigo Você com a gama atacando e eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só que esse escasso Procurando o gaste Procurando o gaste Só dois corações Só dois corações E o resultado não é uma só Você com a gama atacando e eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só que esse escasso Procurando o gaste Só dois corações Só dois corações E o resultado não é uma só Meu amigo Júlio Palmares Décimo hotel Alô, doutor, vem violando Alô, Figueiredo, já Valeu, tudo certo Primeiramente pras suas armas Já me machucaram pras suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vida Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem milita Alô, Master Drive Vamos comigo, vem Você com a gama atacando e eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só que esse escasso Procurando o gaste Só dois corações Só dois corações E o resultado não é uma só Você com a gama atacando e eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem procurando o gaste Só dois corações E o resultado não é uma só O amor sempre vence a alcançar Em um relacionamento quem é que não briga Quem não tem ciúmes quem é que não xinga Eu quero é ser feliz e não perfeito Um brinde ao que é vivido e não é publicado Um dia eu tô certo, no outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação é a melhor parte Para do nosso amor Para do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O amor sempre vence Tem um relacionamento Tem um relacionamento quem é que não briga Quem não tem ciúmes quem é que não xinga Eu quero é ser feliz e não perfeito Um brinde ao que é vivido e não é publicado Um dia eu tô certo, no outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Olha do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O amor sempre vence Me dá um tempo pra pensar Guilherme! Eu tenho gripe e a coragem pra me arriscar Guilherme! Por favor entenda Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pisando o tempo Não tô recusando Tem sorte, vai! O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Que letra! Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querendo me mudar O original Um beijo no meu papel S.O.S. S.O.S. Vem com Zé Vaqueiro O original Isso é João Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torta as costas e não alcança Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amigo Olhos nos olhos no espelho Forro vídeos É pra tocar no coração E o que rinde os músicos É pra tocar e até pra tocar ar Música Hey musical Música Par de portas Marcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro importado no cavalo Tarreava os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rei dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela o vaqueirinho Salto alto pelo par de portas Par de portas Marcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro importado no cavalo Tarreava os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rei dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela o vaqueirinho Versão Badeleira Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo gostoso pra mim E olhando fedendo tapar na sua raba E eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca E chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca e de beijar sua boca E chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo Olha que eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca E chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca e de beijar sua boca Pijama de safada Esmelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Oh baby Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão É elo Que aceita em qualquer boteco É elo Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queima do asfalto Foi a Deus E nunca mais Ai eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão É elo É elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão É elo É elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão É elo É elo Que aceita em qualquer boteco É elo Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão É elo É elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vem Vem, avião Ela deixou meu cartão É elo Graças a Deus Vem Eu vou passar ela em doze latas Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tá pra jois produções Bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão, a amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção, esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão A amor diz pra mim que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem Larga tudo e vem, me dá a mão Estude arena e music, boy agló, meu compositor moral Boralã, ateliê da voz Prefiro pegada de rock Vaiá, 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 ele preferirão No burro e doce de ver Vai no repertório do Carnaval 2021 Vai de pano de chão, vai rodízio de colchão Não tem coração Ela não quer namora sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Ela não quer namora sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do shortinho Ela pega um, dois, três, abatola em um mês Pra deixar escapar, pra deixar escapar Pra deixar escapar, não me passa no rodar Esse cara que ela não usa de pano de chão Pode judir com a chão, não tem coração Ela só quer namora sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Ela não quer namora sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Olho d'água, parque, hotel Bora! Alô! Diaguinho Pires Pires Stories Tchau, meu amigo Alô, meu amigo Leonel Júnior Na Cura Ranch Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois O que aconteceu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Pede o perdão Volta pra mim Essa paixão É meu mundo É um sentimento Profundo Sonho acordado Segundo Em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô Eu digo alô Sem resposta Mas não desliga Escuta O que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo De viver Sou menino Sou menino E seu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Eu te amo E vou gritar E vou gritar E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo De viver Sou menino E seu amor É que me faz Eu me entrega o corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muito Avião Alô Albertinho Te amo Viu? Beijo Dona Virgínia Tamo junto Pessoa João Gomes Falando de amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim Big love Escuta aí meu irmão Esse amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Que é tudo em um céu Esse amor Esse amor Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um céu Esse amor Esse amor É tudo em um céu É tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipo da VOA Divulgações Rodrigo Sirene e Pedreira Andrade da Loura, meu irmão Alô, Rebouba Peixeira e Cariri Escuta aí Oh, 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 oh Você vai ficar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em bordo Daquele vejo pra gente se amar Mas sempre eu tô te olhando, tô de desegado E você sabia disfarçado O seu marido na nota Eu sei que você tava carente, você me falou Mas na verdade foi eu que gostou Atenção na nota, não canta! Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente que chama de horror A gente não sabe na sala, na rede avalha Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em bordo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô aqui em bordo E você sabe que é disfarçado O seu marido na nota Eu sei que você tava carente, eu sei que você tava carente Eu sei que você tava carente, cadê o ruto do gordo Afogando da gazeira É aqui Você vai ficar a carga pra gente que chama de horror E não só para a sala, lá lá em minha banda Dentro do banheiro, embaixo do judeiro Vamos na sua cama, a gente vai dar o amor Certo é meu WhatsApp, agora me derrota Se sentir saudade, se sentir caliente E não só para a sala, lá em minha banda Dentro do banheiro, embaixo do judeiro Vamos na sua casa, a gente vai dar o amor A gente vai dar o amor Açaí Mania, Grupo Filho do Mato Alô, parceiro Marconi, lá de São Paulo Alô, meu truta Renato, rei da gera Meu parceiro João Paulo, já ligou ela Trur, trur, nega, 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 nega Olha o repertório novo aí De perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Você odeia a gente se bateira Eu por algum lugar nessa cidade Tem que sentir que acabou o amor Mas se você quiser, só tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar! É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Céu e sai com o DVD Vem aí o DVD Escreta a mão Dois que ele sabe Aí Céu e volta Tá bem daí E ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola na cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama aí meu patrão O nome dele é Belibão Nas teclas Aziz.com Aziz.com Pra atacar seu coração Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola na cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela rola na cidade inteira Pra ficar comigo Uma Brahma Do Kumalty Oh, 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 oh Pode investir na roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desanar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou te dar você do cabaré A partir de hoje eu vou te dar uma barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou te dar você do cabaré A partir de hoje eu vou te dar uma barriga, você vai ser a mulher da minha vida Oh, 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 oh Eu tô nem aí, me deixo o povo falar A partir de hoje, você vai ser o cara Eu vou aqui, você vai ser o cara A partir de hoje, você vai ser o cara Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje, você vai ser o cara Eu vou aqui, você vai ser o cara A partir de hoje, galera lá de Tua Mandaré Volta pra cima, palombo Galera de Serra, bimbo Alô, chão do Maranhão Alô, madeira Alô, sai mais, mais Vai, vai Que difícil, né? Chama no piseiro, galera Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, penso em um foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Galera, boa! Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Chamado piseiro Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, Felipe, penso em um foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Isso aqui é um negócio assim Fizeiro, em casa Flore, Bruno e Marrone, Luan Santana Não poderia faltar com o programa do Brumaldi Quem é que é isso, pai? Vem, bora, bora, bora pro Brumaldi Vem, bora, bora, bora pro Brumaldi Faça a gravidade, jogue o brumaldi Faça a gravidade, jogue o brumaldi Do início, já se terminou, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte que o que terminou foi largar com a espreira Segui minha vida até ela comece a dia dela E do meu pro final só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto eu tava batendo, morria de rama E ela tava nasce rapaz O senhor me deu tá bater na minha porrada Eu implorei pra matar Tá uma tronha, e se eu tava solteiro, tava solteiro E implorei pra matar, me mata embora Surpreso na sua vida, essa verdade no visor Até que me aceita de voltar O início, foi assim, dez minutos terminado O canal do seu lado, não precisa ler A sala que fui eu, que terminou e pegou largar com a esfera Eu busquei minha vida até o mar E do meu pro final só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto eu tava batendo, morria de raiva E ela tava zumbida cada vez que eu olhava O senhor me deu tá bater, tava dando porrada Eu implorei pra matar, eu implorei pra matar Tem que me aceitar de volta. Ah, 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 ah. Ah, filipão. Chama. Mas tem que me aceitar de volta. Meu parceiro Rio e Juliana. Que bola na bichinha essa. Meu parceiro Camarão. Meu parceiro Camarão. Meu parceiro Diego. Meu parceiro Jean. Se eu dissesse que tá tudo bem. Eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol, a aliança. Que o meu dedo mostra. Ela me deixou temer um dia e um mês. A praia ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando. Mata o mamão. Essas elas eu vou beber. Em homenagem a saudade que eu dou. Da minha serosa. E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essas elas eu vou beber. Em homenagem a saudade que eu dou. Da minha serosa. E jurou. A gente não tem mais volta. Se eu dissesse que tá tudo bem. Eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol, a aliança. No meu dedo mostra. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na fronha ainda tem ela usando. Aquele bebidão pretinho. Essa gelada eu vou beber. Em homenagem a saudade que eu dou. Da minha serosa. E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber. Em homenagem a saudade que eu dou. Da minha serosa. E jurou que hoje não tem beijo, não tem abraço. Hoje é barato, é pisar de casa, menino. Barato, pisar. Bora, Ronald. Maior empresário do Brasil. Vai fazer pro Ronald. São Paulo, bora, Ronald. Solta aí. Chama, bebê. Eric Lund. Você é Eric Lund, eu sou o Chama Vião. Chama. É na pressão aí. Eric Lund. Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando a cabeça. Ei, admite aí, que tá com saudade de mim, com saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta aqui pro seu amigo. Esse seu namoro tá ficando feio, e volta logo esse sujeito, e volta aqui pro seu amigo. Tchau. 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 O amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida linda Mas você ainda vai ser a minha vida E um ave minha vai fazer o meu Estrela d'alba vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo O evano eu Sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor O evano eu Sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode crer, vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô meu amigo Matuza Você é pegada de vaqueiro E faz tanto tempo O seu nome eu não sei se ainda tenho, mas lembro Anda em silêncio Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo Você é mais quanto tempo Eu vou ficar sorrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Talvez Matheus Mix Oi Alá, alá, alá Isso é pegada de vaqueiro Isso é jogador Oi Atalha aí O filho Que é o moreno Faz tanto tempo O seu nome eu não sei se ainda tenho, mas lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo Quem tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Talvez Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Talvez Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Oi Eu quero ser um ré que nem o rô E viver por amor A vaqueirada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Chama Sapate a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô num beijo Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um ré que nem o rô E viver por amor A vaquejada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá cê vai ver Boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou pagar tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Pula, vá Quero ser um ré que nem o rô E viver por amor A vaquejada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Meu Renato Gomes Mago, ensina a ver Isso é a pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Do lá cê vai ver Boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um ré que nem o rô E viver por amor A vaquejada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Pegada de vaqueiro Isso é a pegada de vaqueiro Não vou estar na voz Se é a pegada de vaqueiro Não vou estar na voz Chama com essa voz, meu amigo Como é que não conquista? Versão de vaqueiro Impressionado na vaqueira Sua boca está me ensinando Contempla a projeção de mina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do ventre Suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem me cabateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, eu lazo na sul Vaqueiro, se apaixonou Pessoa que dá metade, falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Cê te veja, não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Cê te veja, não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar E o sonho está o Belize Carol, manda boa, minha amiga Chão Impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrios Como as estações Me acende a brisa do reto E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem vem que bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, a lação é sul Vaqueiro, se apaixonou Pessoa que dá metade, falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te veja, não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te veja, não ficou mal Sempre sonhei Que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te veja, não ficou mal Sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Bora, Livinho Cadê Clive, hein? Grava a versão de baqueira E sempre nada de baqueira Audio Jungle 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 Amém. Amém. Amém.